Pai, hoje eu tirei o dia para refletir. Em todos os momentos da minha vida, você esteve presente. Nos bons, você vibrava comigo. Nos ruins, você me encorajava. Senhor, lembro-me das tantas vezes que fez as minhas vontades, que se esforçou para me dar o melhor. Não foi sorte o ter nascido em uma família boa. Não foi por acaso que Deus te escolheu para ser meu pai. Sim, nem tudo são flores. Nem todos os momentos foram bons, mágicos, felizes. Mas passamos, vencemos, lutamos juntos, pai. Pai, eu sempre estive lá por você. Eu sempre vou estar lá por você. É uma honra chamá-lo assim. Pai, foi você que desde sempre ensinou-me a diferença entre o certo e o errado, que me ensinou como eu deveria tratar as pessoas e como as coisas boas chegam para quem tem um coração bom. Pai, sei que seu sonho é ver todos os meus sonhos realizados, mas quero que saiba que o meu maior sonho é ter você ao meu lado, quando eu estiver realizando cada um deles. Eu agradeço, agradeço sim por tudo que fez por mim, pelo amor que me dá até hoje. E te vejo como um pai, como um amigo, como uma inspiração. Pai, você me representa. Pai, você nunca será perfeito. Não serão todos os momentos da minha vida que você saberá, de fato, o que é melhor para mim. E sim, você vai se cobrar por isso. Nem sempre você saberá o que me dizer diante dos meus problemas. Mas, pai, você não precisa ser forte o tempo inteiro. Basta permanecer em Deus em todo o tempo que Ele te sustentará. Então, perguntei ao pai dos pais o que eu deveria te dizer nesse dia. Ele me disse, Busque incansavelmente ser o homem e o pai que Ele sonhou para você. E então, Ele continuará manifestando seu amor através da sua vida. Corra para os braços do pai. Chore em seu colo quando preciso, Mas viva a todo instante a mais linda demonstração de amor que existe. A paternidade de Deus. Todos os cuidados e sacrifícios que você precisou fazer por mim. E com todos os erros e acertos de alguém que está longe de ser perfeito. E quando penso no sentimento que quero que meu filho ou minha filha tenha, quando pensar em mim como pai, sei que é muito parecido com o que eu tenho quando penso em você. Te amo, pai! Feliz dia dos pais. Por Lucas Andrelli. Narração Nando Pinheiro. Motive-se com os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Comente abaixo qual a sua maior motivação e deixe o like no vídeo. O poder está nas suas mãos agora. Confira nosso treinamento Metamorfose em 21 dias. Disponível também na descrição do vídeo. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto